Bonjour tout le monde, aqui é a Janaína do canal Francês com Mademoiselle. Eu vou apresentar para vocês em duas aulas o futuro simples, le futur simple en français. Na aula de hoje nós vamos ver a construção e alguns exemplos de utilização e um pouco do valor desse futuro simples. E qual é a diferença do futuro próximo, le futur proche, com o verbo ir, aller? A introdução dessa aula será com um pedacinho de um diálogo. Dois amigos falam de planos para o próximo verão. O que você fará no ano próximo verão? Eu não sei exatamente, eu vou partir talvez em Angleterre. Ah bom? E onde você irá? À Londres. Eu tenho amigos lá-bas. Eles habitam na banlieue de Londres. Você viverá em casa? Não, eu não moro em casa. Eu procurarei provavelmente um apartamento a compartilhar com um ou dois outros. É bastante courante lá-bas. Você não irá trabalhar? Sim. Eu acho que eu trouveria facilmente um pequeno trabalho. Para o ano, pelo menos. Mas isso será bem. Percebam que essa conversa, ela é provável. Não sabemos exatamente se vai acontecer. São planos. E é mais ou menos aí que entramos com o futuro. Qu'est-ce que tu fará? Tu fará. Você fará. Je partirai peut-être. Je partirai peut-être. Je partirai. Eu partirei. Eu irei. Onde você irá? Onde você irá? Tu vivras chez eux? Tu vivras? Você viverá? Je n'habiterai pas chez eux. Eu não morarei, não habitarei com eles. Tu ne travailleras pas? Você não trabalhará? Ce serait bien. Ah, será legal. Então, o valor primário do futuro simples é coisas prováveis. Eu ainda não tenho certeza do que vai acontecer. Vamos para a formação. O futuro simples é formado, na maior parte dos verbos, pelo radical, no infinitivo. Então, eu pego o verbo no infinitivo e acrescento as terminações. Vamos pegar um exemplo. Verbo habiter. Bon, voilà l'infinitivo do verbo habiter e terminaisons. É, a, a, un, et, un. É, a, un, et, un. Vamos, então, prestar bem atenção que esse ezinho aqui, eu não falo ele muito forte. Deixo ele mais quietinho. Vamos ver outros exemplos com o futuro simples. O verbo manger. Je mangerai. Tu mangeras. Il mangera. Nous mangerons. Vous mangerai. Il mangera. Eu comerei. Tu comerás. Ele comerá. Alguns verbos que terminam com R e E, é só tirar o E, e aí, então, nós temos o radical, como, por exemplo, o verbo dizer. Dir. Je dirai. Tu diras. Il dirá. Nous dirons. Vous direz. Il diront. Ou, então, o verbo esperar. Atendre. J'attendrai. Tu attendras. Il attendra. Nos attendrons. Vous attendrez. Iles attendrons. E temos, claro, os verbos irregulares. O verbo être, por exemplo, é irregular. Então, o radical para o futuro é o ser. S e R. Até que não é difícil, é fácil fazer a associação, não é mesmo? Je serai. Tu seras. Il sera. Nous serons. Vous serez. Il serons. Esse primeiro E, eu não posso pronunciar muito alto, não, hein? Je serai. Je serai. Je serai. Avoir. Ter. Eu terei. Tu terás. J'aurai. Tu aura. Il aura. Nous aurons. Vous aurrez. Ils aurons. E, claro, para terminar, nós temos as nossas expressõezinhas com o verbo être e avoir, como C'est. 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 C'est, no presente. E, no futuro. Ce sera. Il y a. Il y a. Il y a, no presente. E, no futuro. Il y aura. Il y aura. O futuro próximo, com o verbo aller, é realmente o mais usado. Je vais. Tu va. Il va. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Mais, o verbo no infinitivo. É o que a gente usa no dia-a-dia. E, esse, a gente aprende logo que a gente está começando a estudar francês, não é mesmo? Eu prefiro o verbo aller para falar no futuro. O dia-a-dia, quando são ações próximas, projetos muito certos. E, é realmente o que a gente acaba mais usando no dia-a-dia. Então, nós vamos terminar essa aula 1 aqui, para não ficar muito extenso. Na próxima semana, vocês vão receber a aula 2. Vamos falar mais um pouco do Futur Sample e algumas construções que são diferentes da língua portuguesa. É muito interessante também a aula 2. Se está chegando no meu canal agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva para receber as notificações dos vídeos. Espero que vocês tenham gostado da aula. À la prochaine!